respondendo o comentário desse nobre cavaleiro quanto tempo depois de plantar posso estar usando esse adubo veja bem se você tiver plantado mudas pequenas de hortaliças legumes vegetais qualquer tipo de muda de semente você não pode utilizar diretamente esse adubo agora não beleza se a protejativa é maior você faz a utilização dele mas também não quer dizer que a muda ela não pode ser feita o adubação em tempo de muda pode sim porque muitas plantas melancia melão pepino é tudo isso quando o burro come ele acaba depois fazendo cocô e acaba essas sementes germinando no próprio substrato do animal então alguns cultivares não pode se for muda de pimentão coentro e se você colocar vai queimar e a planta morre mas existem outros cultivares que você também faz adubação e dá certo e se for frutífera você pode fazer e jogar em cima imediatamente que não tem nenhum problema não beleza